O assunto ontem, gente, foi a abertura do Festival Internacional de Teatro de Rio Preto que está prestes a completar 50 anos. O público lotou o anfiteatro na represa e desbravou o universo do sertão brasileiro por meio das canções de Luiz Gonzaga. Segundo alguns pensadores, os 50 é a idade da sabedoria. Outros ainda dizem que é quando a vida começa de verdade. Vai amadurecendo, mas eles resgatam coisas do passado, histórias do passado. Eu tenho 90, né? Eu posso dar conselho para 90 até. Saio sozinha, venho de carro. Para aproveitar é bastante ainda, tem tempo ainda para aproveitar. Vai evoluindo, vai aprendendo, vai tendo ideias diferentes, coisas novas. Essa explosão de novas experiências podem ser vivenciadas durante o Festival Internacional de Teatro de Rio Preto. Um evento que começou pequeno, ganhou corpo e como um bom 50, esbanja nuances para mexer com qualquer idade. Nesta edição, uma linguagem plural possibilita discussões, desperta novos sentimentos e sensações que poderão ser experimentadas de perto pelo público. O FIT tem esse papel de provocar a cidade. Então, a gente vai ver no FIT temas que às vezes são tabus, como o espaço da negritude, a questão do índio, a questão dos gêneros. E isso, o FIT traz na sua programação esse ano, uma discussão bastante profunda e vertical em relação a isso. Então, acreditamos que esse ponto será um ponto de muita provocação na reflexão das pessoas. E se aos 50 anos, cada oportunidade deve ser vivida com intensidade, na abertura do FIT 2018 não foi diferente. O ritmo quente do Nordeste homenageou Luiz Gonzaga, que em suas letras retrata a trajetória de quem luta para sobreviver no sertão brasileiro, sem perder a alegria. É algo que vai acabar fazendo parte de nossa vida e vai acompanhando em vários momentos. Então, quando a gente faz o espetáculo e lembra do Luiz, na verdade a gente está lembrando de nossas tradições, de nossas raízes, de nossos antepassados. Então, é uma homenagem, uma celebração para todo mundo, para toda a família. O grupo pernambucano contagiou o público, que lotou o anfiteatro da Represa. Nós estamos mantendo uma tradição. É um evento aguardado por Rio Preto, por toda a região. E nós queremos que cada vez mais fortaleça a economia e com os experimentos e com a provocação que o teatro traz, realmente é um fato aguardado, é um evento que é muito celebrado. Há quase 50 anos, Rio Preto se transforma para receber o FIT. E o FIT transforma Rio Preto no centro cultural do país. É uma força-tarefa, bastante intensa, realmente é um debruçar-se, é um mergulho. Para Rio Preto é mais emblemático ainda, porque é uma cidade do interior do estado, uma cidade que poderia ser tida como um lugar provinciano, ou como um lugar de pouco arejamento das ideias, pelo contrário. O festival é muito, um pouco, parte também da história de Rio Preto e do pensamento de Rio Preto, da inteligência de Rio Preto.